Oi, eu sou o Majou e a gente tá gravando outra partida privada com a galera da live. Sejam todos bem-vindos, pessoal da live. Mago Mágico, Koala, Sky, Memove e Toss. Bora lá? Todo mundo alto! Não! Cara, eu consegui a façanha de chutar a bola, proteger a bola e ela batendo tempos. Que troca. Ah, não! Mentira! Tá. Não, errei! Nossa, velho! Tinha certeza que tava no gol essa. Um chute. X4 Deu pra proteger. Koala! Não deu. Não deu. Hum. Boa, estou aqui do outro lado. Vem, vem, vem. Tomei um chute. 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 Opa! Eu devia ter chuteado melhor. Acho que eu dei um pulo muito em cima e acabei perdendo precisão. Tomei um chute. Tomei um chute. Tomei um chute. Tomei um chute. Ou tenhaтесь, meu chute faz um chute. Não dicoi. Eita Ai, ai, não acredito que eu deixei sabor Boa, Toss Sim, Custe Olha lá Fez graça, hein Fez graça, hein Tá merecendo uma explosão Tô bem, a gente, tô bem Tô bem, Tô bem Tô bem, Tô bem Os caras deixaram a mão Nossa A chance é tão boa de fazer gol e eu faço isso Vai lá, vai lá, Kuala Kuala 3-2 azul, 3-2 azul, Kuala O Kuala não manja das táticas Eita Aí a gente tomou Errei, a gente tomou Tá de boa Jogou bem, jogou bem Ah Eu atrapalhei ele? É isso mesmo? Jog Ah, sério que você vai for Dar o pé ou manutenção? Eu vou recriar com a mesma senha, tá? Pra o pessoal não desesperar, hein E a gente tá A gente tá Tocando as músicas Pré-2017 Tá recriando com a mesma senha, galera Só Só Apaga os joguinhos Bora, server recriado Vamos lá Nossa Exagerei Que taça que ele deu, mano Ó O Kuala passou por baixo de mim ainda, cara Quase fiz a besteira Me distraí Deu boa Deu boa Opa Voltei pegar boost O Toss fez sozinho Pra assistir Olha lá Jogadaça Ah, toma Ver o chute Do Sky aqui Tava bem posicionado Aps Aps Deu Seis Yes! Meu, boa! Não peguei o chute como eu queria, mas consegui fechar ali. Olha ela. Eita, quase. Eita, quase. Eita, quase. Agora eu nem sei como é que a gente tomou. O que aconteceu, hein? Ah, tá. Faz atenção do time. Nem eu nem os outros dois viram direito. O que tava sendo feito foi muito fácil. Opa! Gol do Paulo, olha só. Fala 3x1, agora tá 3x3. Vamos ver. Olha o Paulo, voa. Nossa, voa longe pra caramba. Mandou bem, mandou bem. Chutaço. Lá no meio do gol. Falta o goleiro ali, ó. Lembra? É importante que eu sempre falo pra vocês. Não sair do gol na primeira jogada, ó. Sair, ó. Aquele boost ali do canto não vale a pena, tá? Ele não funciona na próxima partida, eu juro que na... Depois do gol ele some. Não fica guardado. Vamos baixar, vamos ver. Deu, demos sorte aí. Demos um pouquinho de sorte. Acho que o Sky acabou segurando a bola no ar pra gente. Não é, foi bem isso. Foi bem isso. Foi bem isso. Deu boa até agora. Deu boa. Boa. Toss. Deixa eu ver como é que foi isso, cara. Ó, o Sky levantou pro... Que é o mago, né? O mago mágico ali. E o Toss aproveitou. Nossa, tem uma pizza ali na... No banner dele. Caramba. Não. Não. Não, 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 não. Eu mó falando, nossa, vou fazer um passo pra trás ali que acontece isso. Chuteu, cara. Ah, errou comigo. Vamos. Bem em cima da hora, hein? Bem em cima da hora. Essa música tá tocando é boa, hein? Desculpa pegar a área do YouTube aqui. O pessoal colocou uma música muito boa. Não. Boa. 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 Bras. Boa é... Um... Boa. indo gente, não é seja, ele aíee. Adultor. Vamos lá. Ah, que dificuldade. Nossa, valeu. Ah, fez uma defesa do time dele aí. O melhor que foi eu que chutei. Foi você que chutou? Foi. Ih, não tem ninguém no gol. Aí é gol, né? Ninguém aí é gol. Aí foi bom. Faça parte. MVP do time laranja, Koala. Chutasse que foi aquilo. Bem, enfim, muito obrigado ao Sky, ao Mago, Koala, ao Toz e ao Memove. Igualzinho, né? JP, NR, Memove. Primeira coisa. Muito obrigado a todos os cinco aí pela participação nesse vídeo e falou.